Minha gente, essa vida de morar sozinho não é pra qualquer um não, viu? Porque tem que ter responsabilidade, querida. Isso tem uma coisa que eu nunca tive, foi responsabilidade. Mas agora eu tô aprendendo a ter. Cês já acreditam que a competa desgraçada cortou minha água? Eu tô no chão, querida. Mas por quê? Porque, vê, eu tinha duas contas impagas, que eu ia pagar ainda. Só que eu fiz, não, eu vou deixar essas duas contas e vou viajar. Quando eu voltar de viagem, eu vou e pago. Beleza. Quando eu voltei de viagem, não é que a desgraçada da competa cortou minha água, gente. Eu tô aqui, ó, no chão, querida. Sabe por quê? Porque ela cortou e nem me avisou. Aí eu peguei, liguei, dei um baile, um fecho e um tchan. É o que, querida? Porque você cortou minha água. Não, querida, porque você tem três contas de água. Meu amor, na minha conta, no meus cálculos, na minha formalidade, só tenho duas contas. Que eu saiba, só com três contas é que a competa corta água. Ela, não, querida, você tem três contas. Eu, três contas, querida. Três contas é que tem um tremo de quatro folhas. E eu peguei e disse, não, ela foi, vai lá e veja. Eu vi no site. Não é que tem uma conta que eu não sabia, gente. Essa conta tava por aí jogada. Aí cortou minha água por causa da responsabilidade de uma maldita conta que tava por aí perdida. Eu tô no chão. Eu tô sem água faz cinco dias, moleque. Sem lavar a bulgurinha, moleque. Eu não sei lá o que fazer. Eu tô aqui agora. Já paguei. Liguei pra lá. Paguei 500 contas só de água. Mas, enfim. Paguei linda. Tô paga. E agora eu quero meus desejos. Meus exigimentos. E o que é que eu fiz? Liguei pra Compesa. Liguei quinta. Mas, beleza. Eu não liguei pra dizer que eu ia pagar, né? Eu não liguei pra rebastecer. Aí liguei ontem, domingo. Aí veio. Quinta, sexta, sábado, domingo. Quatro dias. Hoje, segunda. Cinco dias, moleque. Sem tomar banho. Porque a poxa da Compesa cortou minha água. Aí eu fico como? Assim. Um urubu fedendo. Exatamente. Ah, tem uma pedra aqui. Ó, pra aí, rapaz. Tirando a bombinha dela, Ninha. A bombinha dela tomar banho, nega. A minha dela, Ninha. E uma, gente. Ela vai falar comigo, o senhor Fernando. Porque, na verdade, como eu moro aqui de aluguel, né, Ninha? Pago o aluguel dela, as coisinhas dela. Aí tá no contrato do contratante. Mas, enfim. Não, do contratante nunca tirei meu nome. Como se eu tivesse no contratante, né, produção? Então, pronto. Tá com o Fernando. Ela vai falar comigo. Eu vou falar com ela como se eu fosse o Fernando. Mas eu não sou. Eu sou adeúdo, tá, gente? Não sou caloteiro. É porque eu tava viajando mesmo. E uma desgraçada conta. Eu tava por aí. Eu não sabia que aquela miséria não tava paga. Gente, eu tô lendo passar a conta da Compesa. Que vergonha. O frango não pagou a água. Aí a Compesa veio e pá. Cortou a água dela. Minha gente, que situação precária. Já paguei. Para tarifa social, técnico 2. Para validário de abastecimento, técnico 3. Para realigação, técnico 4. Acesse o site www.compesa.com.br. Para solicitar a sua realigação, se deseja falar com o atendente, técnico 9. Estamos transferindo sua ligação para os nossos atendentes. Para sua segurança, essa ligação está sendo gravada. Oi. Bom dia, meu amor. Você fala com... Fernando. Senhor Fernando, em que foco lhe ajudar? Religação da minha água, amiga. Que a Compesa cortou. Oi. 772. 6410. Protocolo desse nosso sentimento é o 2020. Isso. 1030. Isso. 8502. Oi, ex. 28. Sim. E que localizado o verifico em sistema, senhor Fernando? Me for novamente a matrícula, a matrícula e a deficiência. Ó, matrícula. 7722. 72. Dois partidos na Alagoa. Aí, 6410. Alô. Isso, moça. O senhor deseja solicitar a ligação da sua. É, meu amor, porque vê, eu liguei desde sexta-feira. Aí, sexta, sábado, domingo. Hoje é segundo. Já faz mais ou menos três dias que eu não lavo a bacurinha. E a perseguida já tá fedendo, minha. E eu tô sem água aqui. Até pra tomar banho. Tô aqui, ó. Os urubus tá passando dores perto de mim agora. Aham. Ontem. Ontem eu liguei de novo. Ontem eu liguei. Certo. O senhor só solicitou a religação ontem. Aham. E é que no prazo de 48 horas úteis para o AIP comparecer, no caso, ao imóvel do senhor. O senhor só solicitou ontem. Ontem, domingo, no caso, não conta como dia útil. Certo. Conta hoje e amanhã. Ai, meu Deus, moleque. Vou passar cinco dias sem tomar banho, é. Eles... O AIP me dá com beza, no caso, até o final do dia de amanhã, para comparecer ao seu idóvel, eu realizo nessa religação. Ô, Ninho, eu tinha... Realizando esse sistema. Ô, amiga. Ô. Ô, amiga. É, eu tinha um banho marcado para hoje, Ninho. Eu vou ter que desmarcar. Bom, meu, perna. O senhor está sendo realizado esse sistema com o meu reposto, em caráter de urgência, na qual eu estou reportando mais uma pegada e o senhor é responsável de sua localidade, relacionada a essa religação. Olhem como eu informei. O senhor só solicitou ontem, que é concorrente de hoje o homem azul, certo? Aham. E adriam mais. Poxa, Ninho, eu estou ferrada. Me dá um conselho, Ninho. O que é que eu faço agora? Estou sem água aqui. Estou fedendo. Minha bacurinha está criando urubu. Certo, Ninho. Obrigado. Eu vou embora para Cacilha, procurar água e tomar banho de cuia. Valeu. Como é seu nome? Desi Santana, da companhia do Calypso. Ah, tá certo. Desi, eu vou dar a sua nota 10, viu? Obrigado pela paciência. Zero, né? Não, eu vou dar 10, dá para ver se você está trabalhando. 10. 10! 22. 28. 28. 29. 29. 30. 20. 21. 28. 32. 23. 22. Obrigado.